Mano, estou em choque! Eu acabei de ler a lista de livros e filmes porque tenho que assistir para o vestibular da Casper e é tipo muita coisa! Será que eu preciso mesmo ver tudo isso? Ai! É claro que sim! O vestibular da Casper foi feito inteiramente para testar você, futuro profissional da comunicação. Então prepare-se, viu? Porque cada vez mais livros e filmes farão parte da sua vida. É, faz sentido. Mas olha só, eu procurei os livros na biblioteca do meu colégio e não tem todos. Aí eu pensei, e se eu pegasse um outro livro do mesmo autor? De jeito nenhum, né? O próprio nome já diz... Obras... Obrigatórias. Se você deixar de ler algum livro ou assistir algum filme, você definitivamente está comprometendo o resultado da sua prova. Para conferir quais são as obras desse ano, é só clicar aqui. Bom, então acho que o negócio é procurar o livro em outro lugar, né? Agora, quanto ao filme, eu vou começar a assistir agora! Até a próxima! E aí 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 E aí